Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você, com muito amor, com muito carinho. E hoje nós estamos com a Adriana Galvão, e ela que é produtora, né, de beleza, e ela que trabalha com o Fernando Lombardosi. Fernando, um abraço pra você, um beijo, que Deus abençoe grandemente. Eu falei pra Adriana, dois grandes profissionais. O Fernando Lombardosi realizou o sonho, hoje ele tem o salão de beleza dele. E ele convidou a Adriana Galvão pra trabalhar com ele, então fica, porque o Fernando pra fazer os penteados, são maravilhosos, a Adriana também faz, mas só que ela prefere ficar mais nos makes, que ficam lindíssimos, é uma ótima produtora de makes. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, graças a Deus, Tamires, você e eu também. Tava com saudades já, né, muito tempo que a gente não se vê. Tempo, uns aninhos. Vamos falar, maquiagem também é tendência? De cores, as coisas todas? Super tendência. A maquiagem muda conforme a moda. Então, conforme muda, tem as modas de roupa, e a maquiagem acompanha essa tendência. Você produz mais as noivas ou não? Noiva você não faz makes? Eu faço produção em geral. Tudo. Noivas, madrinhas, formandas, convidadas, gestantes, tudo, tudo, 15 anos, aniversário de 15 anos, tudo. Tudo quanto é espécie de produção. Pra fotos, né, pra tudo. Porque tem aquela foto que a gente quer fazer, aquela foto bem especial mesmo. Vamos imaginar, eu, né, que estive de aniversário agora, esses dias. Então, está completando uma idade, que minha idade não vem ao caso, mas você quer fazer uma sessão de fotos. Pra ter lembrança, você faz aquela produção toda pra que fique bonito, então. Que tudo fique bonito na foto. Isso, eu faço a produção e ainda faço o acompanhamento, que é ficar ali. Os retoques. Isso, retocando. E de repente a gente começa, geralmente, com uma make mais leve, e depois vai deixando mais forte, vai prendendo o cabelo, soltando, molhando, fazendo tudo, tudo que for preciso, conforme a indicação do fotógrafo, né, conforme for mudando o cenário, mudando essas coisas. Você tem cachorro. Sim, acompanhando. A maquiagem, ela pode fazer milagres. Pode deixar a pessoa bem diferente, mas também pode deixar o contrário, né? Pode deixar ela bela e não bela. Sim, a maquiagem, ela tem esse poder de te elevar ou de te derrubar, né? É verdade, eu falo a mesma coisa. Com certeza. Então, assim, um bom profissional sabe entender qual é a necessidade do rosto de cada mulher, né, e de cada homem, porque os homens também se maquiam, né, e tem essa necessidade de maquiar. Então, um bom profissional sabe ter esse visagismo, né, de saber o que cada pessoa necessita, de aumentar o olho, diminuir, de aumentar o tamanho do queixo, diminuir, diminuir testa, diminuir, a gente diminui, aumenta tudo. Olha só. É uma cirurgia plástica. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, com a internet, com o TikTok, que tem aí essas transformações, tem gente que as pessoas pensam, não, não é a mesma pessoa, né? Como que uma boa produção muda a pessoa, né? Muda muito. Muda muito. Tanto pra melhor, como pra pior. Aí, ó, gente. Olha os truques. Então, sempre você tem que ter em mãos o número de telefone de um grande profissional para as fotos. Maquiagem para uma mulher de 20 e para uma mulher de 60. O que muda? A pele. A pele madura, ela requer um cuidado especial, uma hidratação maior, né? A gente tem que super hidratar uma pele madura para que não fique aquela maquiagem pesada. Craquelada, que nós falamos. Aquela pele craquelada. Exatamente. E uma pele jovem, você passa um pozinho e já está linda, né? Então, tem essa diferença, né? Tem essa diferença. E a gente tem, e tem profissional que não tem esse cuidado. As mesmas coisas que passam numa pele jovem acabam fazendo numa pele madura e não fica bacana, fica pesada. E a pessoa acaba se sentindo, assim, mais velha, né? Vamos dizer assim, então... Você falou... Tem que ter esse cuidado. Falou a verdade a respeito da maquiagem que pode deixar você mais velha. Com certeza. Porque você não pode fazer... Você pode fazer uma sombra escura, um tom roxo, preto, alguma coisa assim, numa pele de 25, 30 anos. Depende da pele. Isso é uma pele jovem. Agora, numa pele de 50, 60 anos, você trabalhar uma sombra bem escura, dá uma caída, não dá? Dá uma caída, assim, ou não. Depende. A pele madura, ela pode tudo também. A questão de olho, de levantar o olhar, pode qualquer... Tem que cuidar muito com o brilho. Essa não pode muito brilho. A questão do escuro, até que pode. Não pode... É uma coisa, assim, muito pesada no brilho. Aquele brilho carregado dá uma pesada. Porém, tem pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, que gostam, super gostam de brilho. Eu tenho cliente que eu tenho que colocar brilho na make dela toda vez que eu faço. Porque ela fala, e o meu brilhinho? Então, assim, eu falo, mas só um pouquinho. Vamos com moderação, não vamos, né? E acaba ficando bom. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, também, de não fazer só aquilo que... Ah, isso pode, isso não pode. Não, tem que ver o gosto da pessoa, né? Se a mulher gosta de um olho pesado, de um olho com brilho, um olho escuro, a gente tem ali que ter que adaptar uma coisa que seja escura, mas não seja tanto, né? Tem que dar... Tem que... Tudo tem que ter o seu peso e a sua medida. Concordo com você. Agora, olho bem maquiado, né? Como é que nós falamos? Um olho bem marcado? Sim. Como que fica os lábios? Olha... Diz que a gente pode carregar bem aqui e menos aqui. Ou carrega bem aqui e menos aqui. Isso. Mas pra tudo tem... Pra toda regra tem uma exceção. Uma exceção e tem o gosto também. Exatamente. É o que eu já ia voltar na questão do gosto. Já ia voltar na questão do gosto. Porque tudo vai do gosto da pessoa. Porque é claro que você faz um olho bem marcado. E uma boca mais nude, mais clarinha, vai destacar mais o olho. Se você faz um olho suave, da forma que eu fiz aqui hoje, né? Por exemplo. Sim. Um olho mais suave e já cheguei no bocão. Então vai chamar atenção pra minha boca. Então eu tenho que ver aonde eu quero chamar atenção. Porque se você carrego o olho e carrego a boca, acaba ficando tipo tudo uma coisa só e acaba não evidenciando nada. Fica uma coisa assim. Então você tem que ver pra onde que você quer chamar atenção. Eu estou observando que você tem uma sobrancelha muito bem feita, Adriana. Obrigada. Quem faz? Quem cuida? Sou eu mesma. Você? Eu que cuido. Então, quer dizer, exatamente, se chegar lá no teu salão, você vai cuidar da minha sobrancelha, vai cuidar de tudo. Sim. Eu só não faço a micropigmentação. Mas eu faço o design, eu faço a rena. Prefiro mais ficar no design. E isso, eu faço o tingimento também. Porque a sobrancelha da gente também acompanha o cabelo. Então, se o cabelo já está ali com o cabelo branco, na sobrancelha também vai ficar. Então a gente micropigmenta. Faz a pigmentação também. Pra ter aquele acompanhamento ali. Por exemplo, tem loiras que não são loiras naturais, que a gente também pigmenta a sobrancelha pra acompanhar, ruivas também. Então tem que ter sempre esse cuidado pra não ficar aquela coisa você... Porque tem mulheres que têm a sobrancelha super marcada, aquela forte, expressiva, escura, e pintam o cabelo de claro, então a sobrancelha tem que acompanhar. Pra ficar legal. Pra ficar... Verdade. Agora, platinada. Que cor fica a sobrancelha? Um marrom? É, um marronzinho. Puxa pro marronzinho. Porque se fizer a cor escura, não vai ficar bacana. Não, não vai ficar bacana. Fica algo meio... Eu vejo assim, meio artificial. Sim. Aí tem que ser o mais próximo do cabelo possível, né? Pra ficar harmônico. Pra ficar bem bonito. Aham. Agora, o blush, a base... Vamos fazer o seguinte... Eu vou chamar o Apoio Cultural e eu volto com a Adriana pra gente poder falar de corretivos, da base, de um pó, pra deixar a maquiagem assim com vida mesmo. Será que uma pessoa, né? Como nós falamos aqui, uma pele madura, né? Pode carregar na base, um pó, alguma coisa assim. Será que não craquela, craquela. Vamos já direto ao assunto. Vamos direto ao gelo. Funciona? Super funciona. Sério? Super funciona. Principalmente pro verãozão. Principalmente pro verãozão. Porque no inverno a gente não vai colocar, a gente foge do frio. Sim. Vai neutralizar ali os poros e vai deixar... Vai tirar um pouco da oleosidade e vai neutralizar aquela oleosidade natural da pele. Fica a pele fosca, meio fosca, sentir o brilho? Não, não tinha o brilho, até porque a gente vai hidratar essa pele depois. A make começa pela hidratação. Então, a pessoa geralmente que coloca gelo é aquela pessoa que tem a pele muito oleosa e tal e quer que ela dê um tempo, assim, de brilhar de novo, né? Então, aí que se passa o gelo. Mas, hoje em dia, a gente tem primers, tem aqueles sprayzinhos que você passa antes de fazer a maquiagem, de pré-maquiagem. Tem bastante novidades, então. É, tem bastante coisa que substitui, assim, o gelo, né? Então, o gelo é um pouco mais primitivo, vamos dizer assim. É, veja, as coisas vão mudando. Vão mudando. A tecnologia também, dos makes, né? Também muda bastante. Muda bastante. Agora, uma maquiagem. Vamos passar, assim, uma receitinha pra você, a dona de casa que não tem costume de salão de beleza. Mas, ela quer também ter um make que ela possa fazer em casa sozinha, pra tomar o café com as amigas à tarde, né? Ou ir numa festa. Às vezes, ela não gosta de ir em salão. Tem uma receitinha legal pra elas? Olha, hoje em dia, na internet... Passo a passo. É, hoje em dia, na internet, a gente tem muitos tutoriais, assim, de maquiagem pra você fazer em casa. E dá pra acreditar nisso? Dá pra acreditar, sim. Dá pra acreditar, sim. Pode acreditar, que eu tenho muitas clientes que usam desse recurso e dá super certo. Agora, se é aquela, assim, tem algumas também que viajam muito e vão a convenções, dependendo do tipo de trabalho, precisa de uma maquiagem um pouco mais elaborada, aí eu dou o meu cursinho de auto-maquiagem. Pra pessoa aprender a se virar, assim, com categoria mesmo. É sério? Olha só. E esse curso, você dá quantas vezes por mês? Como que é? Vamos deixar agora elas bem informadinhas, para não perder a oportunidade de fazer esse curso. É um curso de auto-maquiagem? Sim, é um curso de auto-maquiagem bem personalizado, que eu faço, né? Só eu e a aluna, porque tem pessoas que dão aquele curso, assim, que pegam várias mulheres e vai dando aquele curso de auto-maquiagem. Funciona, pode até funcionar. Pra aquela que já tem uma tendência, assim, que já sabe... Já sabe um pouquinho. Isso, que já entende, que já gosta. Agora tem aquela que não sabe nem pegar no pincel direito. Então, esse curso mais personalizado, só eu e a aluna, então ela aprende muito mais, né? Ela consegue ir... Ela sai do curso se maquiando muito bem. Eu já perdi cliente, inclusive, com isso. Sério? Sério. Sério. Ficou quase melhor do que a Adriana Galvão. Exatamente. Um dia eu falei, amiga, você tá me traindo. Ela com as fotos, assim, toda poderosa. Eu falei, olha que bonito, tá me traindo. Ela falou, não, amiga, foi eu que fiz. Eu falei, olha, então valeu muito a pena o curso, né? Então, assim, a gente, claro, você fica super feliz, né? De ver que o seu trabalho ali deu resultado, deu um ótimo resultado. Cílios postiço. Cílios postiço. A tendência agora é a make sem cílios. Tá se usando muito. Mais natural. Muito, muito mais natural. É. Tanto pele natural, você pode ver que hoje em dia as makes estão, assim, bem leve, porque as pessoas estão se falando muito mais em skin care, né? Nesse trabalho de skin care. Então, as mulheres estão cuidando muito mais da pele. Então, uma pele bem cuidada, ela não requer muita coisa, muito peso, tanta coisa. Porque você acaba mesmo deixando a pele mais pesada, né? Exatamente. Um semblante mais pesado. E quando a pele necessita mesmo de muita coisa pra corrigir, acaba tendo que pesar mais, não tem jeito, né? Mas as mulheres estão cuidando muito da pele. Então, a tendência agora é cada vez a pele mais leve, uma make mais natural, sabe? Tá puxando muito pro natural. Então, os cílios postiços, muita gente já não tá querendo mais nem usar. Nem o fio a fio. Nada de cílios comprido. É. Às vezes, quando quer pra dar um up, assim, a gente coloca só no cantinho do olho pra dar aquela levantada, assim, no olhar. Abrir um pouco o olhar. Isso. Mas muitas não usam. Não usam. Eu sou uma delas, porque eu sou adepta, eu não uso. Eu também. Porque diz que em casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Espeto de pau. Então, eu sempre, eu prefiro sempre mais natural. Eu também. Eu nunca fui te carregar maquiagem. Raras vezes, eu fui pra um salão de beleza me maquiar. Eu gosto do natural. Eu me considero ter uma pele boa. Não me descuido dos meus cremes. Principalmente, sempre que você sai do banho, né? Todos os dias. Dá uma boa hidratada na pele. De manhã e à noite. De manhã, você dá uma boa lavada no rosto. Já passa o creme, né, Adriana? Sim. Sempre. O creme, o filtro solar. O filtro solar, o príncipe. Muito importante. Eu passo os dois. Eu não sei se funciona, mas eu passo os dois. Funciona. Sim, sua pele tá maravilhosa. Eu gosto de correr e caminhar, né? Todos os dias. Seis quilômetros eu faço em torno disso todos os dias. Então, eu cuido muito com o sol. Não é só o sol que prejudica a pele, né, Adriana? Não só o sol. Tem o vento. Vento. Luzes. Luzes. Quem trabalha com muita luz também prejudica, queima, dá manchas. Nós temos que usar o filtro solar, então. Sim. Num estúdio de TV que tem tantas luzes. Com certeza. Unha também é algo que caiu de moda já, que já não está tanto usado. A unha comprida, pontudinha, que eu não sei o nome. Né? Aquelas unhas de gato. Estileto, né? Estileto. Estileto. Não sabia quem era o nome, mas parece mesmo. Essa unha também já não está tanto em uso, né? A sua está moderna. A nossa. Curtinha. Quadradinha, curtinha. Isso, quadradinha, curtinha. Eu não sei também, isso aí é gosto. Exatamente. É o que eu já ia voltar na questão do gosto. Tudo é questão de gosto. Está certo que às vezes está em alta. Assim que surgiu essas unhas acrílicas, unha em gel, unha acrílica, unha de vidro e tal. Todo mundo queria usar, todo mundo queria colocar para ver como era. Curiosidade. E tem quem continuou, que usa. E tem gente que coloca, assim, só para fortalecer a unha no mesmo comprimento, né? Então, tudo vai de uma questão da necessidade e do gosto da pessoa. É isso aí, gente. Gosto é gosto que nem pescoço. Todo mundo tem, como diz a minha mãe. Então, se você gosta, use e abuse. Nós ficamos sem a unha postiça, unha de gel ou acrílica, porque nós gostamos de ser assim. É como ela falou, é questão de gosto. É igual os cílios postiços. Tem pessoas que eu conheço que os cílios é permanente. naqueles cílios que eu falo que é de boneca. Então, tem os cílios direto, não fica sem. Eu não fico sem, se ficar sem. Não aparece nem para trabalhar no dia seguinte se estivesse sem os cílios. Tem, porque é como se fosse uma marca registrada. Como que pode, né? Pois é, e está tudo bem. E está tudo certo. E está tudo certo. É o gosto. É o gosto e o gosto de cada um tem que ser respeitado. Adriana, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa onde que você está atendendo com o Fernando Lombardozzi, porque o Fernando Lombardozzi tem o salão e você está junto com ele. O Fernando Lombardozzi, ele é um ótimo, excelente cabeleireiro. Faz penteados lindos. Mas a Adriana, eu lembro muito bem dos penteados que ela fazia. Eu conheci ela assim. Não foi nos makes, foi mais nos penteados. Não foi? Sim. E aqui pertinho. Sim. E, nossa, eu lembro que ela fazia, gente. É uma obra de arte. O que eles fazem é uma obra de arte. Sério. Eu vejo assim. Então, fique bem à vontade, Adriana. Deixa aquele recado para o pessoal. Passa o telefone, passa o teu isto que você deve ter, né? Do salão. Deixa o pessoal aí bem informado a respeito do teu trabalho e do Fernando. Sim, primeiramente, muito obrigada pelos elogios. E assim, eu continuo fazendo penteados. É? É, continuo fazendo. Só que agora um pouco menos, né? Que quando você foca em uma coisa só, você acaba se especializando ali e fazendo o melhor. E como eu estou com o Fer, que faz muitíssimo bem, então eu meio que deixo de lado. Mas eu tenho... Mas a hora que apura você... Sim, eu tenho clientes que só fazem cabelo comigo. Então, eu atendo aquela cliente e qualquer uma que aparecer e que queira fazer, eu faço também. Eu vi um cabelo que você fez há poucos dias. Que cabelo? Se profissionalizou mais nos makes hoje. Mais nos makes, sim. Mas não deixou de fazer os penteados? Não deixei de fazer. Eu gosto também, gosto bastante. Dou cursos também. Ah. Curso de penteado e maquiagem. Não é só de make, não? Não, não, não. É tudo na área da beleza. Sim. Penteado e maquiagem. Hoje em dia eu dou aula particular, né? Mas teve uma época que eu dava aula numa escola antes da pandemia, mas aí entrou a pandemia, a escola acabou fechando, aí eu nunca mais voltei assim pra escola. Mas eu gosto muito de dar aula. É uma coisa assim que eu me identifiquei. Se realiza. É, a gente fica realizado. Quando eu vejo minhas alunas se destacando na área, eu fico muito feliz. E eu tenho várias alunas que estão aí trabalhando, se destacando, assim, é super, sabe? Aquelas mega profissionais. Então eu fico muito feliz. É o resultado de um belo trabalho seu, na verdade. Sim. Bom, então você pode procurar a Adriana Galvão. Ela tem o Instagram. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Adriana. Eu estava com vontade de te ver já, já estava com saudades. E sempre que precisar e tiver alguma novidade, é só procurar pela Tamires. Ai, eu que agradeço e eu vou procurar sim, com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Mas não esqueçam do nosso canal no YouTube, Programa da Tamires. Dê um joinha, curta o nosso trabalho. Pode deixar alguma pergunta por lá. A Adriana estará no programa respondendo aquilo que você quiser. Está em dúvida em algo? Ela responde, porque ela é uma profissional já de muitos anos. Não vou falar assim quantos anos, porque eu falo assim, nossa, né? Ela já está assim, né? Não. Uma jovem, linda, maravilhosa. Ela fez 25 anos. Mas deixa lá o seu joinha e curta o nosso trabalho. Que Deus abençoe grandemente. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.